O que é, já está. Na rádio. O caralho. Estão ouvindo. Uma doença que afeta mais de 5 mil pessoas por dia em português. Verdade. Cresceu de tal forma nos últimos meses que muitas das vítimas tiveram de procurar ajuda especializada. Claro. Hoje, vamos falar de Lambo. Um rapaz de 25 anos que está viciado na piada do quem? O caralho. Lambo. O gajo chama-se Lambo. Ai, mano. O gajo é muito fraco, bro. Hoje estamos em Passos Ferreira. É cá que se situa a Clínica Nacional de Tratamento de Doenças da Internet. Hoje, vamos conhecer um menino chamado Orlando. Um menino que ficou... Ah, Orlando! Eu percebi Lambo. O gajo chama-se Lambo. Ficiado na piada do quem? O caralho. Apesar de Lando não querer falar, tivemos a conversa com o enfermeiro Dinis. O enfermeiro responsável pelo dia-a-dia dos doentes. É ele quem os alimenta. É ele quem os extrai. E é ele quem os medica. Isso. Olha, o Lando, eu posso dizer que ele é o nosso mais recente paciente. O Lando, ele chama-lhe Lambo. Sim, sim. Vês que isto dia para dia está evoluído de uma maneira... Olha, eu nunca vi igual. É uma bola de neve, não é isto? Está enorme. Está enorme. E imagina, nós estamos em pontos já de não conseguir aceitar mais gente da maneira que isto está crescendo. E tem uma fila de espera de pessoas. Enorme. Enorme. Olha, tem um, há um quase... E esse caso, estávamos muito preocupados com ele, que é o Moveman. Há dois anos que andamos atrás dele. Atrás dele. E não conseguem de todo... De maneira nenhuma. Ok, já experimentaram em casa do João Félix? Não, e o Ruba Neves também. Também? Já tentávamos e nada e nada. Mas diga-me, qual é a área? Isto aqui divide-se por alas, tipo... Isto é assim, isso tem... Aulas, não pudeste aceder aulas. Aulas, aulas, aulas. Aulas, que essa gente não aprende nada. Aulas, não é. Isto é assim, tem 10 km², que é para eles, tipo... Estabe-lhe com os cães? Sim. Solta-se aulas onde para eles. Não vai correr. Mais barba, que essa gente, tipo... Tu tens que deixar a livre. Claro. Não, livre lá fora. Sim, livre... Tem que ser cá. Doutor Eliseu Rodrigues, virulogista há mais 30 anos. Eliseu. Chegou a graves conclusões depois de um longo estudo. Exato. Adoro que o Eliseu tenha um fundo de ski. Após um estudo de mais de 3 meses, nós estamos a chegar à conclusão que isto é um fenómeno muito mais complicado do que a peste negra. Mas isto é fantástico. É o caralho! É o caralho! É o que eu disse! Ao início, a vítima até nem acha piada, mas ao final de algumas horas está absolutamente contaminado. E depois vai contaminar as primeiras 50 pessoas com quem falar. Quem? O cã... A DGS já está a tomar medidas. E a primeira medida que tomou foi a abertura da clínica Doenças da Neta em Passos Ferreira. Oh, meu Deus. Com a abertura desta clínica privada, estima-se dizimar o problema num prazo máximo de 2 anos. Consta no estudo realizado pelo doutor Eliseu que Lando terá apanhado o vício quando assistiu uma live na Twitch. Agora, o tratamento... A mim também me estão sempre aqui a fazer isso. E demora a carreta custos. E eu estou sempre a cair. Eu sou a vítima. Mas olha para ele, enfermeiro, parece tão tranquilo. Nem parece que está a sofrer com o trauma. Não te deixes enganar, rapaz. Se não te deixes enganar, com esta doença, eles conseguem desenvolver o sistema auditivo dele de semelhão, aumentam a sensibilidade muito que imagina. Não, eu não faço isso aos outros. Sou imune. Meu Deus, enfermeiro, onde é que ele vai assim? Mais ou menos. Ele agora corre até a outra ponta do parque. Há outra ponta, em 10 quilómetros. Só para ouvir quem é que disse quem para responder. O caralho. O caralho. Meu Deus. Não é pior que aquilo que eu imaginava. É fudido, hein? Mas diga-me, enfermeiro, não sei se é... Eu curto este tijano. O tijano é um gajo com graça. É acima quanto tempo que ele permaneça aqui na clínica, até porque a preocupação é a seguinte, será que ele vai conseguir dar vaga, assim, a um tempo considerável a outros doentes que poderem ser tratados, ou até melhor, como é que você consegue fazer com que eles ocupem o tempo aqui durante o dia na clínica para se abstraírem da piada? Eu disse, normalmente o tratamento é um mês. Um mês. É como deixar de fumar, imagina. Começas com uma dose de grão, vais reduzindo, 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 até... Progressivamente, certo? No caso deles, o que é que nós fazemos? Damos conteúdo, vídeos, YouTube, deixando-lhe consumir à vontade. O Lando, que ele agora anda por aí, por qualquer lado, o que é que ele gosta particularmente? Aquilo possível. Aí ele vê as reaxes? Vê as reaxes possíveis. Porquê? Porque ele se vê porcaria, que ele confunde-lhe a cabeça, ele esquece essa piada de que ele... E aquelas lives da NPC no meio? Não, porque isto também ainda começa a ser outra doença. E nós, ou seja, tu não podes dar uma doença para curar uma doença. Para curar a outra. De acordo com os diagnósticos, Lando ainda tem muitos meses de luta pela frente. E ainda Lando. Enfermeiro, existe qualquer tipo de apoio do Estado para financiar o tratamento? Nada. A única maneira que eles têm recursos de ter acesso ao dinheiro, um e outro conseguem acesso a um telemóvel, fazem uma live visita na Twitch, umas donations e é o dinheiro que eles têm aí. Fantástico. Mas fora isso, é 1,70 por dia. Muito boa. Live de NPCs. Muitos imaginas, há casos, bem, também, isto é... Esta batona de NPCs. Há pessoal que chega a estar aqui um mês. Quando chega lá fora, nem dinheiro para ganhá-los até. Meu Deus, não é por cima do preço que ela está agora. Oh, esquece, esquece, esquece. Piadas que numa brincadeira nascem e numa brincadeira morrem. Tem piada para quem as diz e zero piada para os que a ouvem. Doutor, o que é que você considera do futuro da saúde psiquiátrica do país? Considera um futuro, que teremos um futuro sorridente? De maneira nenhuma. Com o inapossímulo que estas doenças a aparecer, não há futuro para isto. E mais, estamos agora à espera aqui de uma celebridade muito famosa que também apanhou esta doença. Quem? Estava a bem-me à espera que isto fosse acontecer. Estava a bem-me à espera disto. Uma celebridade muito famosa que também apanhou esta doença. Quem? O caralho! Está bom pá, está engraçado isto. Está engraçado isto. Muito fixe. Muito fixe. Sim senhor. Very nice. Very nice. Ainda me lembro do quem. Quem te perguntou. Lembra-se? Lembra-se dessa? Muito fr канseiro. Não me lembro do que testamento é algo. Saiba-se acsic'dira. Deixa eu te dar o meu cahoçolão. Não me lembro do qualcard. Eu já gostei muito e o cultivated bem aqui.